Enquanto você assiste esse vídeo, a sua empresa perderá várias ligações por não ter uma telefonia em número. Oi gente, eu sou a Mari. Sejam bem-vindos a NetoFone. Você sabia que a NetoFone é a marca pioneira e uma das líderes mundiais na comunicação VoIP? Marca do grupo IDT, estamos no mercado nacional há mais de 13 anos, facilitando a comunicação das empresas pela flexibilidade e funcionalidades ofertadas nas ligações nacionais e internacionais. Se a sua empresa ainda enfrenta problemas com a conta telefônica cara, qualidade ruim nas chamadas e sem mobilidade necessária para atender ao seu cliente, está na hora de mudar. Estamos aqui para solucionar esses problemas. Com o avanço da tecnologia, a internet tornou-se essencial, principalmente na comunicação empresarial. E com a nossa moderna solução de PABX em nuvem, a sua empresa terá mais economia, mais mobilidade, melhore o gerenciamento das ligações e funções como gravação de chamadas, atendente automática, softphone, filas e muito mais. Estamos aqui 24 horas, 7 dias por semana para te surpreender. A qualidade nas chamadas e a eficiência em oferecer um moderno sistema em nuvem são vantagens que a Nettofon traz à sua empresa em uma nova maneira de se comunicar ao telefone. Não perca nenhuma chamada e nem o seu número. Faça portabilidade para a Nettofon. Mude já o jeito de fazer negócios ao telefone. Entre em contato agora.